Mas num pagode que fizeram no Grotão E veio o povo de pedreiras pra dançar Aí quando foi lá pra alta madrugada O povo de pedreiras começou a copiar Querendo ser o terror do lugar Na dança do povo maior Aí começou a discussão Quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão Quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão Quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão Mas as morenas que no corpo é de amargar Sabatearam e não deixaram se vencer Mas a casa desceu de chão adentro Quem tava dançando acompanhou ela descer E quando foi rompendo o dia Já ia bem longe Mas eu ainda ouvia Quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão Eu quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão Eu quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão Passou dez dias e eu não vi ninguém voltar Mas eu passei um telegrama pro Japão Para saber se lá tinha chegado O coro de pedreiro e as morenas do Grotão Me responderam que tava se aproximando Um bruta trupé e o coro cantando Quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão Eu quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão Eu quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão Eu quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão Eu quero ver Quem tira o coro das morenas do Grotão